Então, a gente vai seguir vendo quais são as pedras que a gente usa aqui no Brasil e que história que elas contam até do nosso continente. Agora, falando de pedra nacional de alto valor agregado, a gente tem aqui. Esse aqui é o Granito Azul Bahia. E, de novo, o nome tem a ver com a procedência. Então, é lá do estado da Bahia, só tem lá. Então, ela é um pouquinho diferente daqueles granitos que a gente viu lá no pátio do colégio, porque ela é uma rocha mais alcalina. E ela tem esse mineral aqui, azul, que se chama sodalita. E isso é uma coisa muito particular. No mundo, a gente tem quatro depósitos dessa pedra. A gente tem lá na Bahia, a gente tem no Canadá, que é a mais famosa, na Bolívia e na Namíbia. Então, realmente, essa é uma pedra diferenciada do Brasil. Só que é uma pedra de exportação. A maior parte dela acaba indo para fora mesmo. Para a gente poder olhar um pouco mais de perto para essas pedras todas que a gente pisou na calçada, a gente veio aqui no Museu de Geossciências da USP para olhar como é que são essas pedras antes delas serem cortadas, polidas e usadas como a gente vê lá no centro. Então, por exemplo, quando a gente vê aquele piso de pedra portuguesa, que tem no Brasil todo, você tem as pedrinhas pretas e as pedrinhas brancas. No piso que a gente viu no centro de São Paulo, a pedra preta é esse basalto aqui. O basalto é uma pedra que é formada por magma. Isso daqui é o que acontece quando a lava esfria. E esfria bem rápido, rápido o suficiente para a gente não ver cristalzinho nenhum formado. Essa é aquela pedra preta super resistente que é usada para fazer piso português pelo Brasil todo. Quando não é o basalto, que é essa pedra aqui, se usa o calcário, que também é escuro, também é resistente, mas tem outro tipo de formação completamente diferente e outra idade. Esse daqui que a gente viu no centro de São Paulo é o que tem aí 130 milhões de anos. E aí misturado nesse piso, para a gente ter uma pedrinha mais clara, que é o que dá o contraste, a gente tem, no caso de São Paulo, ou o quartizito, ou o calcário branco, o calcário mais claro, misturado ali. No centro de São Paulo a gente também vê muito desse granito rosa, que é o rosa e topeva, ou com ele polido, ou com ele ainda bem áspero, que dá uma aparência rosada, que faz bastante contraste com a polida, parece que a polida está molhada. E a gente vê bastante ele no centro de São Paulo. E também é comum aqui no centro a gente ver um granito que é mais esverdeado, com alguns tons de dourados, que é o granito ubatuba. Que aqui na minha mão, sem ser polido, não parece tão bonito, mas ele dá um acabamento super legal e super diferente, contrastante com o resto todo, porque ele é muito mais escuro quando ele está polido bonitinho. Daqui a pouco a gente vê mais sobre a história geológica do Brasil, e conecta tudo isso com recursos que a gente ouve no nosso dia a dia, como pré-sal, terra roxa e muito mais. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho